Produtores rurais prejudicados pela seca ou estiagem poderão ter descontos nos financiamentos. A medida autorizada pelo governo federal beneficia 250 mil trabalhadores. A medida vai ajudar produtores rurais prejudicados pela seca ou estiagem em mais de 740 municípios nos estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O desconto de 35,2% vale para as parcelas das Operações de Crédito Rural do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com vencimento entre 1º de janeiro e 31 de julho de 2022. As operações devem ter sido contratadas até o dia 31 de dezembro do ano passado, ser da modalidade de custeio ou investimento e estar em situação de adimplência ou regularizadas até 31 de julho deste ano. O produtor rural precisa também ter o registro de declaração de aptidão ao PRONAF ou inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O governo federal abriu um crédito extraordinário de 1,2 bilhão de reais para a concessão desses descontos. Essa foi uma medida solicitada pelo Ministério da Agricultura após visitar as regiões atingidas, ouvir o pleito do setor e fazer uma ampla negociação com a área econômica do governo. A medida deve beneficiar cerca de 250 mil produtores, entre eles o Wilson, que mora no interior de Pinhalzinho, em Santa Catarina, e teve a safra de milho bastante prejudicada pela estiagem. Já na safrinha do ano retrasado, já perdemos milho praticamente 50% da seca, e o último ano inteiro foi judiado, judiado, e assim de colher milho de 30 sacos por hectare, que no coxo das vacas não trata nada, tem que suplementar tudo. Socorro também para a Andrea e o Robertson, que tiveram que investir em ração para o rebanho depois que o pasto foi castigado pela seca. A gente teve que pegar dinheiro para comprar ração, e agora com esse abate, a gente consegue não desanimar, continuar na nossa atividade, que é o leite.